Não é 3, 2, 1, mano. Vocês viram na ponte aqui que nós viram? Nós viram alguma coisa na ponte, cara. Cadê? Sumiu? Ó, mas vocês não estão alucinando que nem eu, não viu não, né, velho? Vocês viram? Viu a hora que é, mano? Não tem como uma pessoa tá lá. Não, pera aí lá, ó. Vou mostrar aqui, ó. 11... Não, vou mostrar no celular. Aqui. 11h51 da noite. A gente tá voltando das investigações. E vimos alguma coisa, ó. Tô ventando demais. Trancou o carro? Não. Galera, a gente viu alguém em cima de uma ponte, parecia uma criança, uma menina. Não, não sei, parecia. Será que tava pescando? Pescando aqui na ponte? Impossível, mano. Aí eu falei pro pinguim, pega a câmera, vamos gravar. Esse buraco daqui é por cima. Olha onde ele ainda está, velho. Caraca, velho. Ele tá em cima de uma ponte. Olha aí, dando a corrida, velho. Eu tô andando aqui, ó. Desculpa pelo barulho do vento, galera. Felizmente... O barulho do mar. O barulho do vento, velho. O barulho do vento, velho. O barulho do vento, velho. Mas cadê ela, mano? Caramba! Não, não deu tudo isso aqui. Ela tava no meio. Parecia que ela tava no meio da ponte. Eita, pega. Esse treco tá solto. Muda, anda aí. Tá solto aí? Parece que tem que tá solto aqui. Levanta na rua. O que que você tá fazendo aí? O que que você fez aqui, pinguim? Quer que levanta? Tá manchado aí? Ih, eu não viu. É impossível, né, fantasma? Vocês têm razão, velho. Tá, ó. Tem carro vindo. Sobe, sobe aqui, ó. Sobe aqui no meio. Enfio aqui, ó. Fica aí, fica aí. Você vai ver. Galera, é que vocês não conseguem... Caraca, viado. Olha aqui, ó. Ele tá ensino na ponte. Tudo isso aí é água. Água! Cuidado aí. Nossa, o vento tá batendo aqui, ó. O que que você tá comendo na bunda? Com medo aqui, velho. Ah, tá com medo de perder o quê? As pregas? Na ponte, ó. Aqui o mar. Mas é amigável. Tá louco. É que a pessoa sumiu, ó. Olha a pessoa que tava ali. Ó, o carro passando aqui. Será que ele viu alguma coisa aqui também? Sim. Não parece que a gente viu ela mais pra cá? É, foi mais aqui, ó. Não foi? Tá chegando a ponte, velho. Caramba, velho. Tá muito vento. Vento, velho. Ó, praticamente já tá aqui, ó. Galera, tem uma ponte. Quantos quilômetros dessa ponte aqui? Uns dois quilômetros de ponte? Mais ou menos. Ah, um dois quilômetros não. Um quilômetro. Olha aqui. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Calma, é uma pessoa, é uma pessoa. Calma. Calma que eu tô vendo. É uma mulher. Calma, calma. Ei! Opa! Calma aí. Ei, moça! O que que você tá fazendo aqui em cima dessa ponte? Mudar do chão. Mudar do chão. Ia se horar ainda. Não, faz isso não. Ô, ô, ô! Ei, carai. Mudar, tá falando que você saiu da ponte. Faz isso não, pelo amor de Deus. Ei! Ô! Você quer ajuda? O que que você tá fazendo aqui? Nossa, mano, tá ventando muito. Vai atrapalhar muito o áudio. Olha lá, velho. Oi! Como que é o seu nome? Ei! Não, 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 por favor. Não, eu sei. Tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Oi! Calma, calma. Ei! Como que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Caramba, o vento tá me atrapalhando demais. Tá fazendo o que aqui? Quem é você? Você tá pescando? Você tá com alguém? Pescando não tem como, mano. Show! Tá indo pra baixo, macho. Coisa alguma coisa? Oi, menina! Tá tudo bem? O que que você quer fazer? Você tá querendo pro lado aí? Não, não faz isso não. Se afasta da ponte aí. Se afasta daqui, vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Sai daqui, ó. Vem pra cá, 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 eu falei. Como que é seu nome? Sai. Sai daí, pinguim. Vem pra cá. Ou. Pode falar com nós, a gente tá aqui pra te ajudar. Da onde que você é? Vem? Caramba. Fala. Para de vir pra cima da gente. Diabo. Cacete, eu odeio isso. Cara. Não sei. Fantasma? Não sei, né? Vai descobrir Para aí Você não fala nada? Você não fala? O que você está fazendo em cima dessa ponte, essa hora? Meia noite Meia noite em ponto, ó Meia noite em ponto, em ponto Você perdeu alguma coisa aqui? Meia noite, ó Perdeu alguma coisa aqui? Hein? Se você não falar nada, a gente vai poder te ajudar Porque está difícil aqui de O que você está apontando aqui? O que foi? O que foi? Sai daí! Sai de porta-ponte! Você está maluco? Está retardado? Sai daí! Eu não estou conseguindo... Levanta, cacete! Levanta, trouxa! Sai daí! Pô, está aqui! Por que você me rodeou? Eu estou meio que me arrola! Está correndo atrás de mim! Isso, Jesus! Sai, trem ruim! Isso, credo! Você é um demônio, velho! Agora! Sai! 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 Sai da rua! 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 Fala em nome, Senhor Jesus! Para aí! Queima! Ajuda! Ajuda! Corre! Eu vou morrer! Sai! Sai! Se salva! Se salva, migui! Corre! Se salva! Se salva! Sai da rua! Se salva, migui! Sai da rua! Sai da rua! Eu vou pular dentro da água! Não vou, não! Não vou, não! O quê? Cadê ela? Ela estava aqui, ó! Calma! Calma! Ela pulou? Calma! Eu acho que ela pulou! Calma! Não, não! Oi, gente! Sai daí, Waldir! Sai daí, cara! Tá maluco? Levanta daí! Não conseguiu! Será que ela pulou dentro d'água? Não sei! Ó! Grappou! Será que ela pulou dentro d'água? Ilumina tudo aqui! Todo mundo, com força total aí! Vamos embora daqui, mano! Acho que ela pulou dentro d'água Cadê ela? Não sei Não, calma, a gente vai fazer ela, calma Vamos ver o carro, vamos Vamos calmar É certo é que tem algum espírito, velho Vamos sair daqui Credo Nossa, que ferro Sai da rua O que aconteceu com você ainda agora? O que é? Meu corpo ficou travado E me jogando pra ponte, pra baixo Quero caminhão Cara, não dá tempo Cuidado, sai daí, sai daí Mano, não tem noção Meu corpo precisa me jogar por outro Onde você Onde você Vai pular lá Cara Pera, faltou o ar Eu nunca vi isso na minha vida, velho O que você acha que era, velho? Não é, velho? Se esse aqui quase foi Se jogou lá por alguma força, velho O que você sentiu lá? Travou meu braço Mas Te jogar dentro d'água? É, porque eu fui de ato pra ponte Travou minha mão, velho Será que alguém perdeu vida aí na ponte? Será? Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que uma dessas pontes aqui Eu não sei qual Nesse sentido Uma vez caiu um carro com uma família Será que é aqui? Será que essa menina tava dentro? Não sei Não, mas se for um acidente Por que que tá tentando puxar o outro pra dentro da água, velho? Mas ela gostou de você Você tá solteiro aí, ó Você é besta, mano Quando um espírito morre e não aceita Ela fica pra catar as pessoas Pra fazer a mesma coisa que ela morreu Então Ela tá sozinha Ela queria catar você Queria, mas ainda bem que não deu certo Tá, vambora Isso aqui Tá, vambora Tchau 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 Tchau